Uma quarta-feira de alegria para os torcedores do São Luís. A Dilson Bahia e João Paulo marcaram para os donos da casa garantindo um bom resultado. Enquanto que Nando e Léo Paraíba fizeram para os visitantes. Desde quando cheguei, sempre trabalhando o máximo para quando surgir a oportunidade aproveitar. E graças a Deus é uma competição de um nível muito grande aqui no Brasil. Fui, joguei, dei a vida dentro de campo também, fiz o meu máximo para ajudar a equipe. E graças a Deus conseguimos buscar o empate, porque estava difícil o jogo também. E agora vamos trabalhar dentro de semana para quando a gente viajar lá na casa deles, conseguir a vitória e voltar com a gratificação. No jogo de volta, o Nacional precisa de um empate por 1x1 ou 0x0 para se classificar. Já o São Luís precisa empatar por três gols ou mais para garantir a vaga. No primeiro jogo da sua história pela Copa do Brasil, o São Luís empatou aqui no estádio 19 de outubro em 2x2 com o Nacional do Amazonas. E terá que fazer a partida de volta que acontece no dia 9 de abril lá na Arena Amazônica. O time do Nassa tem a vantagem por marcar dois gols fora de casa. E a vantagem é do gol qualificado. Parabéns para a equipe. Parabéns para a equipe. Eu acho que mais uma vez tiveram superação. Vou voltar a frisar uma coisa que eu já falei, acho que umas dez vezes. Essa equipe, quando eu cheguei aqui, todos falavam que tomavam gol e se abatiam e não tinha uma determinação, uma luta. Comigo eu não tenho que fazer isso, só exaltar o que eu estou pedindo, eles estão fazendo. Enfrentamos uma belíssima equipe. O duelo de volta está marcado para acontecer no dia 9 de abril na Arena Amazônica, em Manaus. O duelo de volta está marcado para acontecer no dia 10 de abril lá na Arena Amazônica.